One Piece, uma obra que deixa muitas pistas e mistérios ao longo da obra, mistérios esses que nos são revelados futuramente em outros capítulos, coisas como pistas ou easter eggs deixados por Eshiro Oda durante toda a obra, para no futuro serem revelados como uma coisa muito importante. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, os maiores foreshadows deixados em One Piece. Olá pessoal, eu sou o Prometheus e sejam bem vindos ao meu canal, sem muita enrolação vamos começar logo com o que é foreshadows, foreshadows são pistas deixadas pelo autor ou um desenho, uma menção, alguma coisa assim que no futuro torna-se uma coisa de extrema relevância, é como se fosse um preparo para as coisas que vão acontecer no futuro. E neste vídeo vamos falar sobre os maiores que eu pude encontrar dentro do mundo de One Piece. Bom, na capa do capítulo 310, Luffy veste um kimono com uma estampa de um pássaro Gro e na frente com um dragão rosa. E mais futuramente, no arco de Zou, o brasão da família Kozuki é revelado como sendo o mesmo, isso no capítulo 817. No capítulo 306, Robin diz que Dave Bakefite nasceu na Ilha dos Piratas e no capítulo 925, a Ilha dos Piratas é nos revelada. No capítulo 301, Robin descobre a localização de Poseidon e mais pra frente na Ilha dos Homens Peixe, Shiraoshi é nos revelado como sendo Poseidon no capítulo 649. No capítulo 301, Robin encontra a mensagem de Roger em Skypiea e mais futuramente, no passado do Ordem, nós descobrimos que quem escreveu essa mensagem foi Ordem para Roger, isso no capítulo 966. No capítulo 254, Usopp viu alguém consertando o Goi Mary. E no capítulo 351, Frank explica ao Usopp sobre o que era aquilo, que era o espírito do navio do Goi Mary que foi resultado de um amor imenso pelo navio. No capítulo 246, o mantra foi introduzido pela primeira vez, sendo usado pelo Enel e pelos seus subordinados. E futuramente, isso foi descoberto como sendo o haki da observação. No capítulo 597, dito por Ray Lee. No capítulo 234, um símbolo sorridente apareceu no medicamento do Barba Branca. Futuramente, descobrimos que esse símbolo sorridente é dos piratas do Doflamingo, no capítulo 303. No capítulo 227, Sanji diz que nasceu no North Blue. Já futuramente, no arco de Wall Cake, nós descobrimos que Sanji é filho da família Vinsmok proveniente de North Blue. No capítulo 173, o Dendemushi de Sanji tem ambas as piratas para o mesmo lado, que era um dos mistérios acerca do olho do Sanji, na altura que ele foi coberto. Mas, após o Timescape, a gente descobre que o Sanji tem as duas sobrancelhas para o mesmo lado. No capítulo 159, Ace dá ao Luffy um pedaço de papel. E já no capítulo 489, somos explicados sobre o que são os Viviricards e o que é papel que o Ace deu ao Luffy. Na apresentação do Ace, no capítulo 157, Ace mostra uma tatuagem com o X cruzado, que aquilo era uma homenagem para o seu irmão falcido Sabo. Já isso, nós só descobrimos no capítulo 583, quando o Sabo foi apresentado pela primeira vez. No capítulo 134, Luffy diz que ouviu em um bar alguém que nunca dorme. E no capítulo 966, é quando Shanks menciona que Barba Negra nunca dormiu. No capítulo 133, os piratas do Barba Negra são mencionados. E futuramente, no capítulo 234, os piratas do Barba Negra são revelados no arco de Jaya, ao entrar na Grand Line. No capítulo 102, é nos apresentado a Laboon. E que futuramente descobrimos que na verdade a Laboon estava à espera da equipe de Brook, ou do bando de Brook. Isso no capítulo 459. No arco de Arlong, Hachan revela que ele é o segundo melhor espadachim dos homens-peixes. E no futuro, no arco da ilha dos homens-peixes, no capítulo 607, descobrimos que Yozou, um dos inimigos do Zoro, é o melhor espadachim fishman apresentado até então. No capítulo 69, Yozaku diz que Jinbei liberou Arlong do East Blue. E já nós descobrimos isso no capítulo 624, quando Jinbei liberta Arlong de Impelton. Ainda no capítulo 69, as três grandes potências são mencionadas. E, mais futuramente, na aparição de Garp, no capítulo 432, Garp explica sobre o que são as três grandes potências, os chichibukais, os piratas e a marinha. Ainda mesmo no capítulo 69, Jinbei é mencionado por Yozaku. E no capítulo 528, Jinbei é apresentado pela primeira vez. Ainda no capítulo 69, também, Arlong é apresentado mostrando uma tatuagem de sol. E no capítulo 620, os piratas do sol foram introduzidos pela primeira vez. No capítulo 68, um cozinheiro fala sobre a ilha dos tritões, que futuramente será apresentada para nós no capítulo 607. No capítulo 13, Luffy descobre sobre a luta do chuchu e do seu tesouro, misteriosamente. Até lá, nós não sabíamos como é que ela havia descoberto isso, mas no capítulo 57, a gente descobre a voz de todas as coisas que é nos apresentada pela primeira vez. E que provavelmente foi o que Luffy usou para saber sobre isso e conseguir ouvir chuchu. Desde o capítulo 8, Luffy rebate que precisava de um músico para a sua tripulação. E até então, até o capítulo 489, Luffy não tem ninguém, é quando até Brook se junta à tripulação. No capítulo 7, um marinheiro revela que piratas estão a se juntar aos marinheiros para serem espiões lá dentro. E, mais futuramente, no arco de Pankazard, Vergo é nos revelado como um vice-almirante e sendo espião dentro da marinha. Agora, são os melhores foreshadows que eu achei de One Piece. No capítulo 1, Shanks assusta um rei dos mares, como nós sabemos. Até então, ninguém sabia o que era aquilo até o capítulo 597, que é quando o rei lhe explica sobre o que é o haki do rei. Ainda no capítulo 1, Luke e Rooks mencionam que eles roubaram a Gomu Gomu no Mi em uma batalha. E, já futuramente, no capítulo 1017, Hu é quem afirma que aquela fruta foi roubada dele enquanto estava tentando ser transportada até o governo mundial. Bom, esses foram os foreshadows que eu achei dentro do One Piece. Se gostaram do canal e quiserem acompanhar mais vídeos como este, te recomendo que se inscrevam. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se não gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso dislike. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!